Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 12 da prova objetiva de física do PISME 1 de 2021. Ela diz o seguinte, a primeira lei de Kepler do movimento planetário afirma que a óbita de um planeta ao redor do Sol é dada por uma elipse, com o Sol em um dos focos. Com boa aproximação, podemos supor que a Terra executa um movimento circular uniforme, com o Sol no centro da circunferência. Uma boa aproximação mesmo. Considere um sistema de coordenadas cuja origem está no centro do Sol, que aqui pode ser considerado um referencial inercial, de modo que o movimento de translação da Terra se dá no sentido anti-horário, como indicado pelas setas na órbita tracejada da figura. Então, essa figura aqui ao lado indica essa bola aqui do meio como o S, que é o Sol, e aqui a Terra girando no sentido anti-horário, nessa trajetória aqui. No instante em que a Terra encontra-se em um ponto sobre o eixo X, podemos afirmar corretamente sobre a direção e o sentido da velocidade e aceleração da Terra. Então, se aqui a gente está fazendo um movimento circular uniforme, significa que a gente tem uma velocidade tangencial constante e não tem uma aceleração tangencial. Quer dizer que a gente tem só a aceleração centrípeta. A gente pode deixar isso marcado aqui. Então, temos uma aceleração centrípeta nesse sentido e uma velocidade sempre aqui tangencial. Vamos ver as alternativas. Letra A. Tanto a velocidade quanto a aceleração têm a direção do eixo Y? Não. A velocidade tem a mesma direção que o eixo Y, direção vertical, mas a aceleração não. B. Tanto a velocidade quanto a aceleração têm a direção do eixo X? A aceleração tem a direção do eixo X, direção horizontal, sentido é o contrário, mas a direção é a mesma. Porém, a velocidade não tem a mesma direção do eixo X. Letra C. A velocidade tem a direção do eixo Y, sim, e aponta no sentido negativo do eixo Y. Não. Aqui você percebe que ela está no sentido positivo do eixo Y. Letra D. A velocidade tem a direção do eixo Y, sim, e aponta no sentido positivo do eixo Y, sim, também. E a aceleração tem a direção do eixo X, sim, horizontal, e aponta no sentido negativo do eixo X. Corretíssima. Letra E. A velocidade tem a direção do eixo Y, sim, e aponta no sentido positivo do eixo Y, sim. E a aceleração tem a direção do eixo X e aponta no sentido positivo do eixo X. Não. Aqui a gente vê que a aceleração aponta no sentido negativo do eixo X. Porém, eu queria ressaltar uma coisa aqui. O enunciado pergunta sobre o instante em que a Terra encontra-se em um ponto sobre o eixo X. Eu acho que ele devia ter sido mais claro de falar que é especificamente este ponto aqui, que está sendo demonstrado no desenho. Porque se você prolongar esse eixo X aqui para trás, a Terra vai ter um outro momento aqui em que ela vai voltar a passar pelo eixo X. E a gente vai ter esses vetores. A aceleração agora apontada para a direita e a velocidade apontando aqui para baixo. Ou seja, isso faria a letra C estar correta também. É um momento em que a Terra está sobre o eixo X. A velocidade tem a direção do Y, sim, vertical. Aponta no sentido negativo do eixo Y, sim, agora para baixo. E a aceleração tem a direção do X, horizontal. E aponta no sentido positivo do X. Então, a C também está correta caso você considere a Terra passando por outro ponto sobre o eixo X. Aqui, então, o enunciado tem que estar falando explicitamente que é este momento do desenho. Porque dá para considerar que ela vai estar passando em outro ponto sobre o eixo X, não somente aquele do desenho. Mas, considerando, então, que é só sobre o desenho, a gente vai marcar aqui a letra D. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!